A missão, revelar uma Amazônia que os militares, aqueles que estão na ponta da linha, conhecem bem. Juntos, Exército Brasileiro e Aeronáutica apresentaram aos 27 membros do Poder Judiciário e de órgãos essenciais da Justiça, a atuação das Forças Armadas na Amazônia Ocidental. Em Manaus, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, a comitiva foi recebida pelo comandante militar da Amazônia, General de Exército Antônio Mioto, que apresentou as ações e dificuldades enfrentadas pelo Exército nas faixas de fronteira. O comandante do SIGS, Coronel Lamper, falou sobre a formação dos guerreiros de selva, curso reconhecido mundialmente. A comitiva também conheceu o zoológico do centro, que cuida de mais de 500 animais silvestres. A impressão de que a Amazônia é lá, é longe, e de que não tem ninguém tomando conta dela. E quando você vem aqui, vê tudo o que vocês estão fazendo, todas essas ações que a gente viu, tanto da Força Aérea quanto aqui no comando do Exército, é apaixonante, é maravilhoso. No dia seguinte, a bordo de um C-99 da Força Aérea, a comitiva partiu com destino a São Gabriel da Cachoeira. De lá, em um C-105, seguiram para o primeiro pelotão especial de fronteira, Sentinela da Cachoeira das Onças, distante 250 quilômetros de São Gabriel, na comunidade indígena Iauaretê. A recepção ficou por conta dos curumins, as crianças da aldeia. No PEF, 63 militares e suas famílias atuam na região que faz fronteira com a Colômbia. A cultura aqui é muito diferente, os costumes deles, enfim, então é tanta coisa diferente do que a gente é habituado, que a gente chega aqui e vai conhecendo, vai vendo as coisas, vai descobrindo a grande diversificação que a Amazônia tem. Eu cheguei aqui, uma Adriana, só esposa. Agora eu sou a Adriana mãe, eu sou a Adriana amiga, eu sou a Adriana que tem que estar ali o tempo todo junto. E é uma experiência grande, vai ser um antes e depois selva, com certeza. Além de garantir a soberania nacional na fronteira, com o braço forte, os militares também estendem a mão amiga aos moradores da região. O posto de saúde do PEF é a única opção de atendimento médico da comunidade, com mais de 3 mil brasileiros indígenas. A gente tem uma, como sendo médico do exército, mas tanto a minha profissão como o exército, ele é a mão amiga. Então, por eu ser médico e não poder, fiz um juramento de não negar nenhum atendimento, sempre estar ali com o paciente fazendo o melhor, então isso eu me sinto feliz de fazer isso. Então, com mais ajuda do exército, com medicamentos, suporte, né, pra gente trabalhar aqui, então é muito gratificante poder ajudar essa população que é muito carente. Eu tenho que fazer o melhor pela população, tenho que fazer o melhor ajudando o meu esposo e a gente aprende muito. Vou sair daqui com uma experiência inesquecível mesmo. Isso aqui, na realidade, é um doutorado de brasilidade, que o pessoal que mora no centro-sul do país não tem a menor noção. Quanto houver fronteiras, haverá quem deva defendê-las. E enquanto for necessário, nós podemos confiar em uma instituição como o exército e como a FAB. Então, isso traz, sim, uma mudança de cultura, de postura, de modo de ver a Amazônia, a partir de uma experiência tão bacana como essa, de ver pessoas tão jovens, tão dedicadas à causa pública e devotadas a esse serviço. É realmente uma experiência inigualável. Parte da comitiva visitou o hospital praticamente abandonado da região. No local, dois auxiliares de enfermagem, que afirmam que estão sem médico há mais de dez meses. Quando aparece emergência, o tenente médico do exército é quem presta assistência. Eu desconhecia inteiramente o trabalho que as forças armadas faziam aqui no interior da Amazônia. Totalmente. Então, só isso já vai afetar muito o meu trabalho, porque eu vou saber que tem alguém que está trabalhando para que essas pessoas miseráveis e que não têm nada e que os governantes não se interessam por elas, para que elas possam, pelo menos, ter um pouco, alguma coisa, um pouco de educação, algum atendimento de saúde, algum direito, exatamente, porque elas possam, ainda que sejam um mínimo, não é? E claro que eu vou, evidentemente, olhar o trabalho realizado e certas dificuldades, como é o caso da construção da BR-319, com olhos diferentes, não é? De volta a São Gabriel da Cachoeira, a comitiva visitou o hospital de guarnição do exército. Esse hospital, de acordo com a explicação, ele atende em torno de 90% da comunidade local, um hospital do exército, atendendo cidadãos brasileiros, né? Isso também é uma outra mensagem de extrema importância que a gente leva, né? A gente percebe o tanto que as forças armadas contribuem para o nosso país. Fazemos o impossível aqui todo dia, porque nós temos carência de recursos materiais e recursos de pessoal. Mas, quando o paciente chega, seja por uma cirurgia, uma cesariana, um parto, a gente consegue dar cabo dessa missão, o paciente é atendido. Na segunda brigada de infantaria de selva, a formatura da tropa encheu o campo de parada. Militares indígenas recepcionaram os visitantes, cada um em seu dialeto. O município de São Gabriel da Cachoeira possui o maior número de pelotões especiais de fronteira. São 2.500 militares divididos em 7 PEFs. E aqui, eles atuam em situação real de conflito. Então, estão diuturnamente guarnecendo esses pontos, estão coibindo, inibindo, reprimindo, reprimindo a ocorrência de ilícitos transnacionais na nossa área, que penetram depois nas principais capitais brasileiras. É um serviço devotado. Se não fosse o papel dedicado diuturno das nossas forças armadas, certamente essas populações teriam ainda maiores dificuldades para sobrevivência em rincões muito afastados do nosso país. De volta a Manaus, esses homens e mulheres, operadores do direito, estampavam no sorriso e no olhar a satisfação de fazer parte de um Brasil que muitos deles desconheciam. Para os militares, que por aqui permanecem, o sentimento é de dever cumprido. Nós nos apoiamos, nós nos ajudamos. E nessa ajuda e nesse apoio, a gente ajuda mais alguém, que se chama Brasil, que é o nosso objetivo, além de defender, também integrar o nosso país, levar cibilidade, levar desenvolvimento para as pessoas que se encontram nos rincões mais distantes desse país e que têm que sentir a presença do Estado. Acho que eles levam a melhor das impressões, vão olhar os militares de uma forma muito diferente e isso serão multiplicadores, com certeza.